Finalmente, encomendas embaladas, agora a gente vai para a entrega da semana. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas evoluções que a gente implementou no processo produtivo dos eletroblocks. Muita coisa está mudando aqui nos eletroblocks, e vocês têm acompanhado desde o momento onde a gente construiu os nossos primeiros protótipos, aonde tínhamos muitos circuitos que não estavam funcionando muito bem, e vocês são parte dessa jornada de evolução aqui, principalmente na parte de evolução dos circuitos impressos, da parte da eletrônica desse produto. E sim, eu já posso chamar os eletroblocks de produto, porque agora de fato a gente está enviando para as pessoas, de fato a gente conseguiu realizar vendas desse produto, Então, eletroblocks não é mais um projeto, eletroblocks, a partir desse momento pós-campanha de lançamento, é um produto comercial. E vocês são parte disso, porque muitos de vocês nos apoiaram na nossa campanha do Catarse, o qual eu sou muito grata por isso, por vocês acreditarem nesse projeto, por vocês terem muita vontade desse projeto evoluir, se tornar um produto, e por mais que o processo produtivo aqui, ele está sendo muito intenso, está sendo muito difícil, nós tivemos atrasos na nossa entrega, mas logo, logo, vocês que nos apoiaram no Catarse, vão estar recebendo os eletroblocks de vocês em casa, e acredito que vocês vão conseguir sentir um pedacinho dessa história aí, junto com vocês também. O que eu quero compartilhar hoje é mais sobre a parte de produção mesmo dos eletroblocks, porque nós tivemos algumas modificações na nossa placa de circuito impresso para esse momento da campanha de lançamento. A gente já sabia que seria um momento muito intenso, a gente não imaginava o quanto que seria, esse momento de produção ser intenso, mas a gente já estava se preparando para que esse momento fosse o mais leve possível, por mais que a gente já sabia que não ia ser leve, não sei se estou conseguindo me expressar muito bem, mas nós fizemos algumas modificações na nossa placa de circuito impresso comparado ao nosso lote protótipo, que a gente fez um protótipo de produção, que eu compartilhei com vocês aqui, que a gente utilizou uma pick and place para inserir os componentes eletrônicos, nem todos os componentes eletrônicos ela conseguiu inserir, muitos a gente teve que colocar a mão, e dessa vez eu solicitei o serviço de PCBA da PCBWay, que é o PCB Assembly, então parte das nossas placas de circuito impresso vieram montadas, deixa eu mostrar para vocês, eu estou com algumas placas aqui na bancada, deixa eu pegá-la aqui, para realmente vocês verem como é que ficou. Vou abrir essa plaquinha aqui junto com vocês, esse daqui é um dos painéis dos eletroblocks, é o mesmo projeto que a gente fez com o nosso lote de 40 kits da outra vez, mas dessa vez ela veio montada, e olha que sensacional, elas vieram montadas e vieram embaladas uma a uma, para realmente assim, os componentes eletrônicos não ficarem batendo uns nos outros, e para também suportar o transporte, né. Olha só como é que ela ficou, olha só que coisa mais linda, e aqui atrás estão os componentes eletrônicos montados. Dessa vez a gente solicitou apenas os componentes SMD da parte do bóron montados, e isso já tem trazido um ganho muito grande na nossa produção, mas a gente já está percebendo que isso não vai ser o suficiente para a gente manter a nossa produção dessa forma. O próximo lote que a gente solicitar, vão ter diversas modificações, que eu já estou começando a trabalhar nelas, e dando alguns spoilers para vocês, a gente também vai começar a venda de blocos avulso, então os painéis eles vão vir montados cada um para o seu bloco, então está sendo bem trabalhoso também, sabe, montar o painel de cada um dos bloquinhos, e já planejar a montagem mais completa desses blocos, selecionar todos os componentes eletrônicos, é uma grande responsabilidade também. E eu vou levar vocês então hoje para a bancada, para mostrar para vocês como é que está o processo produtivo agora, nessa nova fase, e também para deixar registrado aqui as modificações, e como que a gente fez a montagem dos painéis dos eletroblocos na nossa campanha de lançamento. Sim, esse painel que está aqui na minha mão, em breve vai estar na casa de um dos nossos apoiadores, então pode ser o seu eletroblocos aqui na minha mão neste momento, você, você... Olha como ele está famoso, está até no vídeo no YouTube, ai que coisa linda. Bom, vamos para a bancada, que eu quero mostrar para vocês como que a gente está montando esse painel aqui. Sejam bem-vindos à minha bancada de trabalho, meu povo. Então, estou aqui montando os kits eletroblocos, na verdade eu estou montando há um tempinho, quero mostrar para vocês e compartilhar como que estão os painéis, como é que é o processo de montagem aqui. Ele não é tão rápido quanto parece, porque existem alguns componentes eletrônicos, porque eles até são bem chatinhos de serem inseridos. Mas deixa eu tirar uma das plaquinhas aqui, eu estava no meio da montagem dessa, mas deixa eu chegar a esse painel bem pertinho de vocês, que eu quero mostrar algumas tecnicasinhas que eu estou utilizando, que acabam facilitando esse processo de montagem, e que eu acho que podem te ajudar por aí também. que uma das coisas que eu faço é colocar essas fitinhas aqui, está vendo? Essa fita, essa fita aqui que é conhecida por não colar as coisas direito, pois é, ela tem uma utilidade na vida aqui, essa daqui, eu insiro essas fitinhas aqui nos componentes PTH, para que eles fiquem exatamente na posição que eu preciso que eles fiquem, e depois eu posso vir aqui livremente passar a solda em cada um dos pontos que eu preciso, sem me preocupar que o componente eletrônico está caindo do outro lado, ou está mal posicionado, ou alguma coisa assim. Então isso é uma coisa bem legal que a gente está fazendo. E agora eu vou montar esse painel aqui, e quero ir mostrando para vocês todos os elementos que compõem esse painel. Acho que vocês já conseguem dar uma olhadinha, que esse painel é composto, na verdade, por vários projetos diferentes, né? Porque cada um dos blocos, eletroblocos, esse daqui ele representa um kit completo, então cada um dos bloquinhos estão aqui, e cada um, cada bloquinho também tem os seus componentes eletrônicos, e as suas peculiaridades, né? Vou colocar esse aqui de volta, que eu estava esperando o ferro de solda voltar a aquecer, e vou montar esse daqui junto com vocês. E ó, esse culerzinho aqui é uma coisa que realmente foi algo que vocês me pediram, que vocês me indicaram fazer, e eu estou deixando esse culerzinho aqui, eu também fico próxima de uma janela, e normalmente, agora eu estou gravando, claro, né? Mas normalmente eu também uso uma máscara, para evitar que eu fique sentindo esse cheiro de solda, ele não é nem um pouco saudável, e também pode fazer um pouquinho de mal à saúde, não é mesmo? Então eu vou ligar aqui já meu culerzinho também, ele está funcionando muito bem, e ele realmente faz uma diferença para jogar a fumaça para o outro lado. Por mais que aqui eu não tenha muito espaço, como eu estou próxima da janela, também a janela já vai levando esse cheiro, e o maior benefício são as dores de cabeça, né? Porque no final do dia, o processo de solda, ele já é bem intenso, já tem que ficar bem concentrado assim, mas não sentir esse cheiro dá um alívio muito grande para as dores de cabeça. E no caso, acho que as últimas, sei lá, as últimas duas semanas, que eu organizei certinho esse espaço, eu não tive nenhuma dor de cabeça não, por conta desse processo de solda. Agora eu vou trabalhar aqui. Foi mal até, eu não consigo botar vocês bem pertinho aqui da bancada, porque a bancada ela está cheia de coisa, e eu não consegui posicionar a câmera em nenhum lugar aqui, que realmente vocês conseguissem ver alguma coisa do que eu estou fazendo. Então a gente vai conversando enquanto eu vou finalizando a solda desse painel aqui, né gente? As blogueiras não fazem o maquia e fala? Pois é, eu vou fazer o solda e fala com vocês no vídeo de hoje. Vou precisar passar um pouquinho de pasta de solda nesse daqui. Eu estou tentando evitar um pouco de passar a pasta de solda, primeiro porque é muito controverso, né? Tem alguns de vocês que falam não, que a pasta de solda é maravilhosa, aí outros de vocês falam não, ela machuca os pés dos componentes, não é bom, não sei o que. E eu não sei muito bem, eu gosto muito da pasta de solda, eu acho que ela facilita demais no processo de soldar os componentes eletrônicos. Eu já testei aquele fluxo de solda, sabe? Que ele é líquido assim. E aí gente, aquilo lá não me acostumei com aquilo lá não. Eu acho que ele, parece que ele perde a temperatura do ferro de solda. Não sei, não gostei. O que tu acha sobre isso? Tu também utiliza algum material aí que tu possa compartilhar comigo? Porque eu estou sempre em busca de novos materiais, novas técnicasinhas. Estou quase finalizando aqui a solda de todos os componentes eletrônicos. Essa parte é a parte mais rápida, na verdade. O que mais demora é a parte dos componentes do top ali, que tem um LED e também tem um micro USB. Que esses a gente também está montando à mão, por mais que sejam componentes que são SMDs, né? A gente acabou fazendo apenas os SMDs do bórum das placas. Então essa parte demora bastante. Essa parte eu fiz toda junta. Eu fiz o lote que eu vou produzir essa semana. Eu fiz de todos primeiro essa parte mais difícil. E agora eu estou fazendo esse restante. Pronto. Finalizei a parte de solda. Agora eu vou quebrar aqui os pedezinhos. Estão vendo que foi bem rapidinho, né? E as placas... Deixa eu finalizar esse aqui, calma aí. Aqui, ó. E deixa eu dar um zoomzinho aqui pra vocês. Quando a gente finaliza a parte de solda, vocês estão vendo que fica tudo amareladinho aqui. As placas brancas, elas têm essa peculiaridade, né? Essa manchinha aqui, que é do fluxo de solda do próprio estanho mesmo, que está misturado junto com o estanho. Ela acaba marcando. Então pra isso eu estou utilizando uma solução de álcool isopropílico pra remover isso. Ela acaba amolecendo essa camada. Ela fica como se fosse uma resina, sabe? Daí eu consigo vir com a pinça aqui, ó. E eu vou esfregando em algumas das partezinhas, assim, ó. Com essa pinçazinha aqui. Tá focando, biriras? Tá focando... Aqui, ó. Eu vou arrastando assim. Claro, com cuidado também pra não manchar a placa, não raspar a placa, né, gente? Com bastante cuidado. A resina não é tão resistente assim também. Então eu só vou tirando e depois eu passo uma escovinha. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Essa parte aqui com a pinça eu faço pra acessar que tem uns cantinhos, assim, das placas que depois a escova não pega. Isso aqui é realmente pra soltar os cantinhos. E essa daqui é a escovinha que eu utilizo. Olha só. É uma escovinha própria pra limpeza de eletrônicos, né? Então é bacana utilizar essa escovinha aqui também. E agora é só esfregar aqui em cima. Eita! Já desmontou uma parte do painel. Tem algumas partes do painel que eu preciso destacar e acaba sensibilizando. Então, ó, essa plaquinha aqui já destacou. Isso é positivo, né? Porque assim fica mais fácil de destacar os componentes eletrônicos. E agora que ele tá ainda meio molhado por causa do álcool, eu também passo esse paninho aqui. E esse paninho é um paninho que não solta fiapinhos, sabe? Porque é péssimo quando tudo fica grudando. E agora já dá pra tirar aqui essa parte da fitinha. E ainda tem mais uma finalização, que é essa daqui que caiu. Eu tenho que colocar o micro USB nela. Deixa eu botar aqui. O micro USB não, o USB nessa daqui. Vou inserir ela aqui. Deixa eu terminar. E pronto. Já vou separar ela. E também tem a parte do fio. Que tem um bloco nos eletroblocos, que é o bloco fio. E eu deixei aqui um espacinho já pro fio ser soldado direto na placa. O fio dos eletroblocos que a gente tá utilizando é um cabo manga. E ele também tem que colocar o termo retrátil. E eu deixo já ele preparadinho, sabe? Com os terminaizinhos preparados. Que isso facilita bastante no processo de solda depois, ó. Então eu já deixo isso aqui, ó. Separadinho, tá vendo? E agora é só inserir na placa. Aí eu não perco tempo na parte de montagem mesmo. E eu acabo fazendo isso em várias etapas, assim. De preparar os materiais antes de fazer alguma etapa em específico. Porque quando a gente tá montando isso, o processo de montagem é bem intenso. Qualquer coisa que atrapalhe, sabe? Parece que a sensação que dá é que a gente não consegue avançar, sabe? Que não consegue fazer. Também é bem mais fácil e mais rápido ir preparando todos os fios. Depois montando todas as placas. Fica bem... Bem mais intuitivo. Começa dá pra fazer até sem pensar, sabe? Então aqui inserir os fios. Tem que tomar cuidado também pra inserir o fio certinho agora. Pra não, imagina, trocar os fios. Aí o bloquinho dá curto-circuito. E não sabe nem porquê, né? Já estraga todo o kit. Nada a verbo. É claro que depois dessa etapa aqui, os blocos também são testados. Tem uma fase de testes que é muito importante pra validar os bloquinhos. Antes de a gente fazer o envio, né? Dos blocos pros nossos apoiadores. Inserir o fio. Agora eu viro a placa. Passo mais um pontinho de soldo. Já vou mostrar pra vocês como que ficou o final. Prontinho! Agora imaginem que esse bloco tava aqui, ó. Se bem que ele soltou e já tava na fase de destacar mesmo. Porque depois que a gente faz a montagem dos blocos, agora é hora de destacar cada um deles. E alguns blocos precisam ser colocados nas bases antes de adquirirem alguma finalização. Como por exemplo, o bloco fio. Então agora eu vou destacar os painéis e fazer as finalizações nesses bloquinhos aqui. Eu projetei o painel pra ficar bem fácil de desmontar. Então olha só, ele já quebra aqui em diversas partes. E agora eu posso vir aqui e pegar só exatamente nos pedacinhos que faltam. Pra destacar o resto dos blocos. Esse alicatezinho aqui, ele ajuda bastante também. Ele veio junto com a minha impressora 3D. Que ele vem pra gente cortar o filamento, tirar o suporte das peças. Mas ele é muito bom. Ele também funciona bem na minha mão. Vocês sabem que eu gosto de ferramentas pequenas. Então ele fica bem anatômico. É essa a palavra? Na minha mão. E isso facilita bastante. Essa parte do painel aqui é mais fácil. Era só que satisfatório quebrar todo esse painel assim de uma vez. Pronto. Aqui estão os bloquinhos. Eu vou tirar o bloco fio aqui com vocês. Olha como é facinho de tirar, tá vendo? Esses padzinhos aqui, eu construí a mão mesmo, esse painel. Tipo, a mão. Não exatamente a mão, né? No software de desenvolvimento de placas. Mas eu fui posicionando exatamente nos locais onde eu precisava que tivessem essas ligações. Porque como esses bloquinhos aqui vão ser inseridos em bases de plástico, também tinha que tomar cuidado com aonde que a gente iria inserir cada coisa. Pra depois não ferrar o rolê de inserir as bases nos blocos, né? E aqui está, ó. Deixa eu pegar todos aqui. Eita, caiu um. Não! Aqui. E aqui está, um kit completo eletroblox, mas só na parte da eletrônica. Agora, esses bloquinhos, eles vão lá pro Eduardo. O Eduardo faz a inserção das bases nesses bloquinhos e também faz toda a bateria de testes. Pra que eles possam também ser embalados e depois enviados até vocês. Então, talvez, esse kitzinho que eu acabei de montar aqui, seja o teu kit. O kit que vai pra tua casa, daqui a pouquinho. E caiu de novo o fio. Pronto. Voltou. Olha que lindinho. O bacana é que o nosso processo produtivo, ele já mudou bastante. Vocês acompanharam em outras vezes que eu vim aqui compartilhar com vocês, que a gente tinha um processo que ele era bem mais longo, né? Porque não era só essa parte de finalização. A gente fazia a inserção dos componentes SMD também. Os componentes SMD, gente, são esses aqui, ó. Que estão aqui no verso da placa, estão vendo? E a gente já melhorou bastante. Só que o processo, ele ainda não é tão rápido assim. E é isso aí, meu povo. Esse é o processo produtivo dos eletroblocks. Nesse momento, como eu compartilhei com vocês, tem muita coisa que a gente quer modificar. A gente já sabe que esse processo de montagem, ele não tá bacana pro momento que tá por vir para os eletroblocks, onde a gente precisa ter kits em estoque. A campanha de lançamento foi um momento muito isolado, onde a gente conseguiu realizar a venda dos kits eletroblocks para conseguir captar o valor para fazer a nossa produção. Então, a partir do nosso e-commerce, a partir da nossa loja online, o que vai acontecer é que quando as pessoas comprarem, de fato, elas precisam receber. Então, de fato, a gente precisa ter um estoque de eletroblocks dentro da nossa empresa, né? Para a gente poder enviar para as pessoas imediatamente. E com esse processo produtivo que a gente tem hoje, a gente já sabe que não vai ser possível alimentar a loja online com tanta tranquilidade. Porque por mais que ele tá muito mais rápido do que todos os outros processos produtivos que a gente já teve até agora, ainda assim, ele não é o ideal para o próximo momento dos eletroblocks. E talvez ele até não foi tão ideal para esse momento de agora. Porque nós realizamos muitas vendas dentro do Catarse e, como vocês sabem, a gente acabou não conseguindo produzir todos tão rápido assim. Tão rápido quanto a gente imaginava. Então, esse processo, sim, vai sofrer alterações. Se tu tiver sugestões, tu deixa aqui nos comentários para a gente continuar conversando sobre esse assunto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!